Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou te mostrar minha rotina de front lever que tem como objetivo não só manter esse skill mas como também aprender o front lever touch as barras do front lever e manter algumas variações de back lever essa barra eu pedi para um serreiro fazer sendo que já tinha os materiais então ele só fez a mão de obra ela tem 90 centímetros de altura 90 de comprimento os apoios dela tem 50 cm de comprimento só para caso você se interesse para fazer uma de volta para o treino o meu aquecimento consiste em 30 rotações de punhos 30 barras australianas 30 segundos de alongamento para os punhos para cima e para baixo e fechando com 30 rotações de punho de novo eu coloco uma atenção a mais nos punhos porque o front lever touch é adquirido mais facilmente quando você tem uma boa mobilidade nessas articulações E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.